E aí rapaziada, boa noite para todos, vamos amassar, vamos amassar isso aqui, você entendeu, pegou a visão, hein, pegou a visão, vamos lá hein, revelando a granada, recarregando, bora virar, bora virar, o que vocês não me ajudam mano? Não, ai, lascou, você consegue se dar vida, tá muito aberto, consegue se curar, não, cara, eu não matei, não, foi um força vandal, velho, certeza, Ô mãe, tá brincando com o meu cara, que isso cara, vamos ser amigos cara, você tá me chorando, você tá me chorando, você fala, se não for com a minha cara, bora forçar a DD, DD, C, passou aqui, de 12, Granada! Ixi, errei feio ali mano, Lá vai só o tempo, espalhe no chão, cê, tchau, lá vai só o tempo, um jogador vivo. Pegou o parceiro, Não, mais uma partida que eu vou perder, Ai cara, que foda, cara. Cara, eu tô jogando, e tô perdendo de vacilo, cara, as balas, af, eu dei isso, bora. Vai todo mundo dançar. Dá pra escapar aqui, deixa eu sair, é só que eu errei. Bem aqui, vem com... Porra, o cara pegou no orb, mano. Último jogador vivo. Spike no chão. Ai, foi mal, rapaziada. Tá, sobrou só 78 granadas. Que dei. Carregando. Com vocês, hein. Localizando. Ativando o trono. Inimigo no meio. Recarregando. A parte finalizada. Bora B. Eu vou lobar, eu vou lobar dele. Vem aqui. 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 Tem dedo, céu. Putz, cara, esse gecko tá foda. Recarregando. Acho que tem dedo, dedo. Aqui. Hum, pegaram vocês. Carga, lá vai. Restam 30 segundos. Estamos sem. Um inimigo pronto. Pode ser que o jogador vivo. Atrás dele. Achei. Putz, cara. Se eles tentassem o... Recarregando. Preciso de... Alguém tem alguma cal que queira tentar? Eu não. Essa reina entra... Agora onde que... Localizando. Tem rato. Ganada! Sem vida. Bora, bora. Sombras. Resta um inimigo. Revelando. Estão aqui. Magistra. Oh, beleza. Lá vai, cara. Lá vai, cara. Pensa dele, né? Chupa. Acho que essa cena não vai dar bom, não. Mano, a gente tá pulando que nem um engraçado lá, velho. Não, a gente. Tira a mira dos caras. Não sei, ué. Tira a mira dos caras que eu entro. Pronto. Só que eu tô de Odin, né? É foda. Quer tocar de arma? Calma aqui, ele vai jogar o negócio pra ver se tem alguém. Vamos ver o teleporte aí, por favor. Localizando. Inimigo no C. Entra pulando, Rick. Granada! Chegou, Rick. Lá vai, cara. Quem planta? Quem planta? Cê é nossa. E aí se cair, ela tá no B, no meio. O Z tá comigo, Costa. Localizando. Tá B. Casta um inimigo. Peguei, né? O Iê, monstro a solta! Dê, rapaziada. Dê, rapaziada. Me protege. Peguei, peguei, peguei. Caraca, eu perdi o tema. É um bom e velho e acentra a gente e a vitória. Cê garante? Cá. Compre uma xerife, hein? Tô com você, falou? Obrigado. Bobinho já foi. Recarregando. Vou virar. B. Adversário eliminado. Ultimate Braga. Fogando Braga. A vitória, vou virar. Cigar. Morreu. Lançando. Granada! Vai à direita aqui, ó. A reina. A reina é que pode vir com ela. Que reina, cara? Raze, Raze. Não, homem. Sage. Tá dede, tá dede, dede, dede. Sage tava A. Inimigo morro. Pronta. Tem filme ou é? Magistral. Pobre da... É isso. Lá vai, carga. Lá vai, carga. Somos forte e estamos juntos. Não, por isso que eu deixei o... Deixou uma com a sua OP. As paredes estão indo abaixo. Mano, tu tem que entrar no banco pulando e tu vai querer de OP, velho. Coloquei um... Calma. Revelando área. Tu tem que treinar essa parada de pulando. Treinei pouco. Eu coloquei um... Inimigo no meio. Abre comigo. De precisão. Se você quer virar, vai vira. Vamos entrar aqui, se foda. Vamos entrar aqui, mano. Mas pode acontecer, mas todo mundo morrer. Tô bocado. De onde? Costa? Uhum. Tô aqui dentro. Ele tá de ar. Se você erra, ele vai varar a caixa. Tô sim. Calma. Ô, rei, se tu tá aberto pro céu. A smoke acabou. Tem smoke em 9. Passou. Passou o rato. Tranquilo, tô aqui. Resta um inimigo. Céu. Céu. Puts, jogar com comunicação é outra coisa, né? Vem de avandal, vem de avandal, vem de avandal, vem de avandal, doido. Vai com ela? Vai com a AP? Johan. Melhor. Localizando. Falou que não, mano. Tato. Granada. Costa. O último jogador vivo. Vai que no chão, meio. Lá vai faltar. Peguei. Eu sim. Preciso de entrega. Sere saber. Revelando a... DDD. O senhor, tô aqui no ar. Tô no ar. Tô banal. Tô banal aqui. Não. Se calma. Minha câmera foi de sombra. Se achando. Não existe fuga. Eu sou o caçador. Tô com a SPI. Tem bag, bag, bagulho, bagulho. E já não tá fazendo. Tô voltando. A SPI. Trapa aqui. Larga a SPI. Resta um inimigo. Comigo. Boa. Vou trocar um P aqui. A SKYPE é boa. Tranquilo. Não tá comigo não. Compre uma xerife aí, mano. Johan. Pra você não ir com a sua P sozinho. Com o que você muda pra xerife. É melhor você comprar um dos... Calma aí. Tinha um desconcentrado. Tem corte aí, cara. Despaixei. Localizando. Vou gravar, vou gravar, vou gravar. Vou agora. Tá no céu? Em cima da parede. Não sei se tá no céu. Céu em cima da parede. Meu Deus. Atrás dele. Sério. Você não matará meus aliados. Dá nada. Lá vai, cara. Lá vai, cara. Cadê? 55 na... Vou plantar, vou plantar. Resta um 30 segundos. Acho que a reina vai vir... Costa aqui. E a sede vai vir... Aqui ou é? Aqui. É sede de base. Base, base. Tá. Resta um inimigo. Boa. Dá uma outra. Na onde? Boa. Tem cara. Resta um doente. Ela não tem nada a ver. Sem miséria com os créditos, viu? Por que o cara tá brabo? Eu não entendi. Também não entendi. Pega ele. Granada. Foi dada a largada. Você tá tranquilo. Você tá de entrar. Resta um inimigo. Eu levei um... Eu levei a... Poxa. Esse cara é muito louco. Eu, hein. Fiquei sem entender, cara. Dá uma untada aí, Reise. Dá uma untada. Usa essas bobas aí. Vou tô passando a dele. Gato. Granada. Não precisei, irmão. Chegou o Reise. Lá vai cá. Troca de lado. Você já tá um bom que eu nem prezei, truta. Vai a... Um C é meu, hein. Ali. Ali. Olha o DD. Olha o DD, Sky. Eu gostaria de pegar esse corredor da 100, gente. Alguém poderia olhar... É DD. Olha o DD, Sky. Tem um O no aí, aí. Acho que é, ó. Tem B. Puxa, muito B. Menos 70 na Raze. Na Raze, não. Na Raze, não. Na Raze, sei. Puxa, plantando já. Caralho. Planta rápido. Vai plantar. O bichinho. Morri. Ruxa no DD, 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 Ruxa no DD. Ruxa no DD, 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 Ruxa no DD. Rapaz, os caras tão brigando no chat aí, mano. Ó, os caras tão dando a vida lá, porque cê tá irritando eles, mano. Cê para aí. Tem aqui. Um só. Tem DD. Tem DD. Tem DD. Peguei Spike aqui no DD. Cuidado do vindo da C. Ruxa no DD, Ruxa no DD, Ruxa no DD. Tem tempo dos caras virarem, mano. Granada! Colobar. Pode ser que eles viram. Pompinho na fuga. Ah, mano. Nada a janelão. Vou ir C. C é C. É C. O homem ficou. Estão aqui. Spike plantado. Entende ali. Putz, o que é que tá no fundo? Um jogador vivo. Foi crash? Caiu, será? Putz, isso é foda. Eu não sou médica, mas sei tratar os buracos de bala. Se precisar... O cara tendo pra frente sozinho, irmão. O W dele bugou. Joga fora, troca. Bugado, velho. Pompinho já foi. Granada! Tem aqui na C. Smocando. Vou entrar na C, vou entrar na C. Vou guivar DD, mano. Pode dar cover aí. Estão entrando? Não, não. Calma aí. Eu acho que vou entrar, porque eles mocaram tudo aqui. Estiam estreitos. Eu tô no B. Tá no B. Vai, 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 vai. Peguei. O que é que eu passou? O que é que eu tô aí, Sky? O que é que eu tô plantado? Spike plantado. Inimigo no A. O garagem. O pesadelo já foi. Chegou o resto. Vem cá, ult pra... Seja, tá no B. Tá aqui. Putz, cara. Caralho, o menuzão é foda, cara. O cara tava jogando bem. Cara, uma pessoa faz falta demais, mano. Vamos botar eles pra correr. Não agir. Ah, plantando ar. Spike plantado. O motor destruído. Lá vai, soltão. Granada! Reina, tá na garagem. Último jogador vivo. Vocês já vão saber que esse cara vai tá sem pra ficar. Magistrado. Quer poder de fogo? Tá indo dois na A, como que é? Não, perguntei só quantas pessoas tá vindo na A. Vai, tenta ir dois na A e depois cada um num bombe. Não podem avançar. Não avança muito não, Sova, porque nós tá com menos. Vai lá. Soitada, largada. Localizado. Granada. Spike plantado. Multi-pro... Eu sou um catador. O jogador vivo. Ai, cara. Putz, véi, que merda. Pô, foda, mano. O cara abandonou nós no meio da partida, filho. Me dando. Eu vou tentar IA também pra segurar. Se não, não só lascado. Os caras vão lá e entram assim agora. Não, mas aí foda, né, cara? Fiquei virando um tadão. Os caras entram aqui, pegam a posição. Eles estão vendo mais por onde? Pelo rato ou pelo... Por cima aqui pela esquerda? É pela... Pelo longa. Spike no chão. Pega. Rank 88 na Raze, 18 na 6. Raze até aí. Putz, quase em Skype. Polô. Porra, ela acabou na... Ela acabou na mão e matou. Último jogador vivo. Vai que plantar. Partida que já era, bora desistir, rapaziada. Acho que não tem como não. Já ouviram que você tem. O que uma pessoa faz falta, vocês viram aí. Sem grana. Gente, vai virar. Eu sei. Revelando área. Granada! Sombras viajando. Pega ele. Putz. Lá vai, Falcão. Cheguei. Temigo no ar. Cobertura a caminho. Dê que tá de OP. Atrás dele. Achei. Lá vai, Falcão. Cheguei. Oie, monstro a solta. Recarregando. Acho que eles vão virar. Vem céu. Vem céu. Restam 10 segundos. Spike plantada. Cobertura a caminho. Match point. Rapaz, tão triste nessa partida da gente. A gente tava tão bem por causa desse cidadão aqui, ó. Que bugou o W dele. Tão perdendo. Localizando. Bombinho já foi. Granada! Peguei. Lá vai, Caça. Lá vai, Caça. Dê que tá de OP aqui. No rato. Inimigo no meio. Você não matará meus aliados. Restam 1, Inimigo. Aqui, ó. Boa. Cobertura a caminho. Recarregando. Caraca, mano. Ô, Ian, você não quer me dar essa OP pra mim tentar segurar a C ali? Você vai segurar a C? Fechou. Bora, teu cabelo. Não existe fuga. Na nada. Bombinho já foi. Entraram aí pra DD. Putz, só poderia o taco. Boa. Caça, um Inimigo. Spike no chão. C. Último jogador vivo. Boa, caralho. Pega o OP. Tem o OP no chão ainda. O doido morreu. É, o nosso time aí. O Sol morreu. Já foi. Porra, o cara voltou, irmão. Agora? Que isso? Agora você vai ter que fazer milagre, hein, mano. Aí, ó. Bora separar de novo aí, ó. Bora dar vida nesse trem, irmão. O parceiro voltou. Chega aí. Enquanto o caçador. Foi mal, até pensa a visão aí. Vai pro C, alguém vai pro C, vai pro C. Vai pro C, vai pro C. Vai lá, vem lá, vem lá. Deve tá tudo ar. Tem banho aí, tem banho aí. Eu vou banhar. Alguém coloquei, coloquei, coloquei. Ok. Voltou pro rato, voltou pro rato. Tem rato. Granada! Corta aqui. Voltou mais bom aqui, né? Voltou rápido, voltou rápido. Figuei com o outro rápido. Fechou. Vou pro Ben. Vai pro Alvo, vai pro Alvo. Spike no rato. Spike no chão. Relaxa só, relaxa só. Eu tô vendo, eu tô vendo. Resta um ínimo. Boa. É isso, galera. Eles ficam de... Pô, compra uma AP pra mim, mano. O Homem. Pedi... Não, calma aí. Aí, cara, eu pedi errado. Larga pra mim. Valeu. Comprou pra mim, ô... C, foi. C, foi. Caralho, velho. Além de atrasar o time. Amigão, eu não vi. Calma, calma. Foca aí, rapaziada. Porra, daí vai fazer o setup é pico. É aqui não, é GP? Aqui, BBB. Nem com o fone eu tava. Oiêê, monstro a solta! Spike plantada. Eu tiro o fone pra poder fazer o setup. É mesmo. Atrás dele. Achei um. Nossa, que chique. Inimigo no meio. Lá vai, Falcão. Cheguei. Lá vai, Falcão. Só me protege. Falcão, golvinho. Só me protege. Ai, 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 ai. Boa. Dei a vida, vai ter o certo. Você tá sendo muito desarrumado de lá. Dei a vida ali, irmão. Que partida de maluco. Cuidado que os maluco podem dar de OP aí, esses maluco. Ô, Odinho. Pode dar. É, Odinho eu tô. Ô, Violete, compra uma arma aí, mano. Tá sem arma aí. Não, não, não. Preciso de entrega. Espera ele, ele vai jogar o negócio pra ver se tem alguém. Espera ele jogar, né? Revelando arco. Seja paredo ao meio. Cobertura. Acabou. Inílio. 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 74 no suba. Cobertura. Tem dedê. O que é errado? Putz, pegou. Não pegou, não. Não, tá vendo que você entra. Cuida ela com a 6 de que ela tá de ouro. Ih, bobe muito não. Aqui. Aqui. Minhação mínimo. Último jogador vivo. Só segura, segura. Boa, irmão. Boa. Que isso, rapaziada. Eu não posso jogar esse jogo não. Meu coração tá doendo, irmão. Troca de lado. Tô passando mal aqui. Um põe. Pensa freio até vencermos, ok? Preciso de entrega. Muito obrigado. Acho que eu vou arriscar ela de OP, cara. Não sei se eu vou arriscar ela de OP nessa C ou na B. Vou arriscar ela de OP, cara. Larga pra aqui. Relaxa, irmão. Deslocar. Ganada! Dede, gente. Cuidado. Vou abrir Dede. Ah, não. Não, cara. Se eu vou arriscar a B. Isso tá mal. Não, tá de boa. Eu não avisei. Tá que vou virar? Ativando o drone. Quando acabar, não vou deslocar, né? Tô virando, 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 tô virando. Olha a B que eu olho lá. Eu vou abrir C. Ou a A que eles viram. Tem mais um. É aqui, é aqui, é aqui. Aqui é na onde? Aqui B, B, planta no B. Spike plantado. Na calma. Bem na esquerda. Vai faltando. Inimigo no meio. Vai faltando. Peguei. Me protege, me protege, me protege. Putz. Que cor, bem. Desarma, 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 desarma. Desarma, desarma. Tá de odin, tá de odin. Vai, 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 vai. Puta que pariu. Puta que pariu. Valeu, guys. Meu Deus do céu. Putz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.